Bom dia, bom dia meu povo, bom dia meus amigos e bom dia minhas amigas. Eu gostaria muito de pedir para você que está chegando agora, se você não for inscrito, se inscreva no canal, tá bom? E ative o sino aí para receber minhas notificações, hein? Tá joia? Estamos aqui nesse local magnífico, esse local paradisíaco e gostaria muito de compartilhar com vocês esse momento. Tá joia? Nós estamos aqui no Mirante de Caconde, portanto gostaria muito de mandar o meu abraço agora para o meu amigo Crésio Oliveira. Crésio Oliveira, daqui de Caconde, né? E ele sempre, sempre está acompanhando a gente aí nos vídeos, tá bom? Então eu gostaria muito de estar compartilhando com vocês esse momento, tá bom meu povo? Vou rodar um pouquinho aqui, para vocês verem a dimensão da represa, a dimensão de tudo, tá? Nós estamos na sombra, ok? Sombra da árvore, aqui ó, tá? Logo ali embaixo a estrada, né? Que a gente vai passar daqui a pouquinho, ok? E aqui, realmente é um lugar que inspira poesia. Nós temos um outro vídeo aqui, há uns tempos atrás, que foi feito aqui, tá bom? E esse vídeo, a represa estava muito baixa. Nossa! A gente só via terra vermelha em volta, estava muito, muito, muito baixa. Agora ela já está bem cheia, está muito bonita, realmente, ok? Bom, então nós vamos balançar um pouquinho agora, tá? Vamos balançar um pouquinho, porque nós vamos caminhar por aqui. Ok meu povo? Vou fechar o pé do tripé aqui, aí ó. Então nós vamos aqui, ó, mostrar para vocês como que é, tá? Lá, viatura, ok? E aí sim, ó. Muito bonita a região, tá? Então eu gostaria muito de estar mostrando para vocês. Ok meu povo? É! Vamos subir ali, ó. Para vocês verem. A região toda aqui, como que é, hein? Aqui é um local muito visitado. Hoje é uma terça-feira. Por isso que está devagar o movimento aqui, né? Mas, chegou um carro ali agora. Tá bom? Isso aqui, no final de semana, fica super lotado de gente. Tá bom, pessoal? Local muito bom. Local paradisíaco. Aqui tem um... Aqui é o mirante, propriamente dito, né? Temos aqui essa... A plataforma aqui, né? Cheia de bancos. E que dá para a gente observar A redondeza toda. Ok? Estamos aqui bem no centro do mirante, né? Bem no centro. Então, 90 graus aqui para vocês verem. A natureza da belíssima. Tá muito joia isso aqui. Viu, meu povo? É isso aí, ó. Gostaria muito de... Compartilhar todos esses momentos com vocês, viu? Vamos pôr aqui, novamente, o tripé. Para parar de balançar um pouco. Aí, ó. Então, aqui nós podemos compartilhar. Isso é o ideal do canal do Zé Carlinho, tá? Compartilhar. Lá no fundo é Caconde. Não sei se está dando para vocês virem aí. Lá é Caconde, tá? Onde a gente vai um pouco para frente. Para pegar água mineral. Ok, meu povo? Aí, ó. A represa. A visão. Que visão magnífica. Isso faz muito bem para a gente, tá bom, pessoal? Então, sempre que... Sempre que puderem. Dê uma paradinha assim, tá, hein? Dê uma paradinha assim. Aproveitem. Aproveitem e agradeçam a Deus, né? Pela natureza. Pelo dom que dá. Só a visão que nós temos. Já é um dom maravilhoso, né? Então, dê uma paradinha. Reflitam. Pensem. E é muito bom a gente pensar, né? Aproveitar esses momentos. É um momento único. É muito bom a gente aproveitar. E pensar, né? O que eu tenho feito de bom. Nessa vida. É... O que eu tenho feito, né, gente? Olha. Nós viemos desse lado aí. O que eu tenho feito de bom. Voltar para cá. Bom. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Com a minha manhã aqui. Vou mostrar para vocês aqui um... Pirâmide. É... Na minha frente aí. Uma pirâmide contemplação. Não sei como chama isso, né? Não sei como chama isso. Não sei se tem... Não sei se tem algum... Alguma coisa escrita ali. Mas tem. Vamos subir ali, ó. Vamos subir ali, porque... Para ver. Como vocês podem ver, tem uma pirâmide de pedra. Aqui, né? Uma pirâmide. Literalmente, uma pirâmide de pedra. Aqui no alto tem... Não sei como é que é. Se alguém chubber aí, me fale o que é isso, tá? Vamos até dar uma subidinha aqui, ó. E vamos pôr o tripé. Nós estamos bem aqui. Balaçar um pouquinho. Pôr o tripé, pois. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aí, ó. Tá vendo aí que jeito aqui em cima? É... E tem os quatro pés, né? E aqui fica esse lugar. Maravilhoso. Tá bom, meu povo? Tá isso aí. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, tá? Eu espero que você goste do vídeo. Deixe seus comentários. Pra gente aí, tá bom? Deixe aí seus comentários. O meu desejo, pessoal. É que você seja uma pessoa abençoada, tá? Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Comente pra gente. O que você achou, né? Do vídeo. Quer fazer suas críticas? Faça suas críticas. Seus elogios. E tudo mais. Tá bom? E aqui tem um parapeito. Pro pessoal chegar. Mostrar sua beiradinha aqui pra vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Disculpa. Faça suas ir oderçoe a todos. Um parapeito. Um parapeito. Um parapeito. Então, openness mais pá somethinim. é isso meu povo, até